Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Hoje estou aqui com o amigo da onça Fala galera, tudo bem? Pra fazer a nossa primeira batalha em Friday Night Funk em versão PK-XD Sim! E aí amigo da onça, tá preparado? Claro que eu tô preparado, Peter, eu sou o maior dançadeiro do universo! É dançarino, amigo da onça, dançarino, mas não. Quem vai decidir quem é o melhor é a turma. Então vamos fazer a nossa batalha, beleza? Claro, Peter, claro, eu tô preparado! Então bora! One, go! Um... A CIDADE NO BRASIL 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 Já fizemos a nossa Primeira batalha em Friday Night Funk E agora a turma é que vai decidir E é claro que quem ganhou fui eu Ah, nada a ver, amigo da onça Tá tão claro que quem ganhou fui eu Fui eu, fui eu, fui eu Bom, 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 deixa a turma decidir E você pode votar lá pelo Instagram É só falar que... Curtiu a minha dança? Não, a minha, a minha A minha Bom, é isso que nós vamos ver Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Um abraço, amigo da onça Tchau, pessoal Todos os dias Todas as horas um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho, a alegria Vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta Não tem hora pra terminar Onde a infância dura Pra sempre basta você acreditar E então... Corre, corre, corre Vem comigo, vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Pule, desce, grite Se agite E se jogue no chão Tudo é permitido E divertido Se vem do coração Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho do canal Peter Toys Porque Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade O sonho A alegria Vivem juntos nesse lugar Se tem magia Ou faz de conta Não tem hora Pra terminar Onde a infância Dura Pra sempre Basta Você acreditar E então Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Pule, desce, grite Se agite E se jogue no chão Tudo é permitido E divertido Se vem do coração Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho do canal Peter Toys Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Pule, desce, grite Se agite Se agite E se jogue no chão Tudo é permitido E divertido Se vem do coração Pule, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho do canal Peter Toys Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade O sonho A alegria Vivem juntos nesse lugar Tchau